Quando nós conversamos, o Timothy e eu conversamos, e antes de eu engravidar, em início da vacinez, nós sempre falamos que nós gostaríamos de ter uma menina primeiro. Nós escolhemos o nome da menina. E eu fiquei grávida, e logo começou a chamar o bebê pelo nome da menina, e eu olhei para o Timothy e falei, não, é menina, é menino. Mas como? É menino. Nós vamos definir o nome desse menino. E antes mesmo do outra soma, eu já tinha certeza que era um menino. E ele já tinha falado que ele gostaria muito que colocasse primeiro o nome dele, Timothy. Porque o nome Timothy significa honrando Deus. E ele gostaria que o filho dele tivesse esse nome. E nós, então, fomos em busca de um nome que combinasse com o Timothy. E olhando alguns nomes, a gente, olha, vai ter que ser um nome em inglês, porque misturar inglês e português vai ficar meio estranho, né? Então vamos achar um nome. E nós, então, juntos chegamos ao acordo de colocar o nome de Joshua. Uma, porque nós gostamos do nome, da pronúncia do nome. E outra, pelo significado do nome. O que significa, meu Deus, salva. E o que nós queríamos, e o que nós queremos, e nós colocamos diante de Deus, é que nosso filho, honrando a Deus, ele ia anunciar, então, a todos, que o seu Deus, Deus dele, salva. E, então, não sei se todos aqui conhecem, como a gente trabalha com criança, né? O filho dá paixão aqui, mas a gente sabe a questão de tudo, como que a gente organizar. Então, a gente sempre tem o papelzinho com a figurinha, né? A gente trabalha com criança e criança, que a gente conhece. E, não sei se todos conhecem, as crianças e adultos que estão aqui, a história do Timothy. Que é Timóteo, na Bíblia. Em português, Timóteo. Em inglês, Timothy. Ele foi um menino, pelo que nós sabemos, ele foi criado com a avó e com a mãe. O pai dele, provavelmente, tinha falecido. O pai dele tinha falecido. E a mãe dele chamava Floyd e a avó dele chamava Eunice. E elas fizeram uma coisa muito importante na vida de Timóteo. O Timóteo. Elas ensinaram a ele a palavra de Deus. Elas sentavam com ele e liam a Bíblia. Liam o Antigo Testamento, que é o que tinha no momento com a Bíblia. E ele cresceu aprendendo isso. A avó, tanto a mãe como a avó de Timóteo, não perdiam a oportunidade. Não perdiam a chance de sentar com ele e ministrar na vida dele. E falar para ele sobre a palavra de Deus. E ensinar as verdades de Deus para ele. E Timóteo, ele cresceu amando a Deus. Servindo a Deus. E uma vez, um grande missionário, o apóstolo Paulo, ele conheceu Timóteo. E ele convidou, então, Timóteo, já adulto, para ir com ele, seu grande missionário. E Timóteo não hesitou em aceitar o seu convite. Por quê? Porque ele estava preparado. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele amava Deus. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. Isso por quê? Porque a mamãe e a avó dele ensinaram a ele em todos os momentos. E nós nos vemos, os adultos aqui, a nossa responsabilidade de preparar os nossos filhos no conhecimento da palavra. E os filhos de aprenderem, de entenderem o que significa e colocarem em prática no seu dia a dia. Timóteo foi um grande exemplo para nós. A vida dele, a família dele, provavelmente não foi muito fácil. Ele passou por momentos muito difíceis. Como o Timóteo falou, aqui, o homem é o provedor da casa. Ele não tinha o pai na casa. Ele cresceu com a avó, com a mãe, provavelmente com muitas dificuldades. Mas em todo momento ele sabia que Deus estava com ele. Que Deus cuidava dele. Que Deus não o desampararia. E a vontade dele era fazer a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era melhor para a vida dele. Desde que com um menino ele soube disso. E ele quis isso para a vida dele. Ele foi um grande homem, usado por Deus para ministrar muitas vidas, transformar muitas vidas através dessa palavra que um dia transformou a vida dele. Ele fez jus ao nome que ele tinha. Ele honrou a Deus em toda a sua vida. Ele foi um grande exemplo para nós. E Paulo, numa das cartas que escreveu para ele, lá em segunda, na segunda carta, em capítulo 2, versículo 15, disse, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E Timóteo seguiu isso até o fim. E é o que nós queremos. É o que nós queremos que nossos filhos façam. Que eles não tenham o que se envergonhar, mas que eles manejem, que eles conheçam, que eles vivam essa palavra da verdade. Que é essa palavra da verdade que transforma vidas. E que pode fazer não só nossa família e nosso lar, mas lá fora, na escola, no trabalho, onde quer que eles estejam, eles podem levar essa palavra para transformar vidas. E Joshua, Josué, ele também levou a palavra de Deus, dizendo que o Deus dele salva. Quando Moisés morreu, antes de Moisés morrer, ele chamou Josué, ou Josué, e disse, olha, você vai levar esse povo adiante. E Deus confirmou isso na vida de Josué, na vida de Joshua. Quando Moisés morreu, Deus chamou a Joshua e falou, olha, agora você vai levar o povo de Deus. Eles vão chegar até lá na terra prometida através de você. Você vai ser o líder desse povo através de você, e é que eles vão chegar lá. E o primeiro desafio deles foi em atravessar o rio Jordão. Tinha um rio imenso na frente, eles não tinham como fazer. E Joshua, ele teve muito medo. Ele não se achava capaz de ir. E aí, vai em Josué 1, 9, Deus disse, esforça-te, tem bom ânimo, não paves nem te expandes, porque estarei contigo por onde quer que andares. Esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, eu vou estar contigo. E ele tomou a frente, e ele disse ao povo o que fazer. Os sacerdotes falaram, olha, vocês vão pegar a árvore do conserto, lá que representava a presença de Deus, vocês vão levar, vocês vão entrar na água, vão colocar os pés na água. Quando os sacerdotes colocaram os pés na água, o rio parou de correr, se tornou uma grande barreira ao lado do povo. E o povo passou em seco. Eles, sabe, foram pisoteando na lama, propestando uns buracos. Eles passaram em seco até o outro lado do rio Jordão. E então, quando o povo terminou de passar, Joshua chamou doze homens das doze tribos e falaram, cada um pega uma pedra daqui do meio do rio. E eles foram, cada um levou uma pedra. Eles levaram para o outro lado. E Josué também colocou doze pedras no meio do rio. Quando eles terminaram de levar, os sacerdotes saíram do meio do rio com a arca. O rio continuou o seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. Mas, na vida de Josué, de Joshua, na vida do povo de Deus, algo muito grande tinha acontecido. Deus tinha feito um grande milagre. Deus tinha feito um grande milagre. Então, aqueles homens colocaram as doze pedras.